Não é arriscado levar até o quinto dia? Por exemplo, ela diz que eu tenho 39 anos, já fiz a captação. Não é arriscado levar até o quinto dia? Eu não sou padrão para responder isso, porque eu levo até o quinto dia, meio óbvio não vai até o quinto dia. E a gente consegue, não sempre, mas não é arriscado? Eu vou responder como embriologista e vou dar uma opinião pessoal também. Eu não sei a opinião da Rita, né? Eu não sei a opinião da Rita, mas... Como embriologista, o que a gente acredita é que o padrão de qualidade do laboratório ele é muito importante nessa sua pergunta. Então, a paciente tem que conhecer onde que ela está deixando o material dela. Então, como que é esse laboratório? Como que é o controle de qualidade desse laboratório? Quem são as pessoas que trabalham nesse laboratório? Qual a formação que essas pessoas têm? Porque a gente, no padrão que a gente tem hoje na Androfert, eu não acho arriscado. Por quê? Como embriologista. Porque eu sei que eu não estou me deixando... Se aquele embrião não chegar ao estágio de blastocisto nas condições que eu estou oferecendo para ele, eu não acredito que ele chegaria em blastocisto se eu tivesse transferido em terceiro dia. Esse não acredito, não vamos deixar de considerar que é 100%, porque a gente sabe que ali, na cavidade uterina, a gente fala que no laboratório a gente tenta simular as condições, mas de longe a gente não simula. Eu considero que é completamente diferente. A gente tem uma condição no laboratório e uma condição dentro do útero da paciente. É completamente diferente. Então, a gente não sabe com 100%, mas eu acredito que, dentre as condições que a gente oferece hoje no laboratório, que é o trabalho, que eu posso falar, que a gente não perderia os embriões. Agora, como paciente, como uma opinião pessoal, eu acho que a gente tem que ouvir também essa paciente. Porque, às vezes, igual essa paciente que fez a pergunta, que ela já fez, acho que, duas tentativas, tem 39 anos. Então, assim, a paciente tem dois embriões. Ela vai transferir aqueles dois embriões. Ela não vai ter seleção, porque levar para o estágio de blastocisto é muito importante na seleção. A gente está falando até agora dessas perdas. Então, não tem por que a gente transferir no terceiro, se a gente arriscar, né? Ah, eu tenho dez embriões, vou escolher dois hoje? Se eu sei que desses dez, daqui dois dias eu já tenho cinco. Eu tenho que escolher dois de cinco e não dois de dez. Então, a minha chance de acertar é muito maior lá na frente. Mas essa paciente só tem dois embriões. É o que ela vai ter de embrião. Não vai acontecer nada no laboratório que vai mudar esse número de embrião dela. E ela se sente mais confortável levando esse embrião para casa no terceiro dia. Eu acho, na minha opinião, a gente tem que ouvir os dois lados. Por mais que ela confie no laboratório e saiba que aquele laboratório vai dar uma informação para ela, que talvez ela não tenha que esperar o beta, HCG, mais doze dias com aquele embrião. Ela já poderia, em dois dias, já saber a informação de que esse embrião não formaria um blastocisto. Mas ela tem uma crença, ela acredita que pode ser que as condições dela ofereçam algo melhor que o laboratório não pode oferecer. Então, eu vejo por esses dois lados. A minha resposta é, não é arriscado, dependendo do laboratório onde você faz o seu tratamento. E aí, o laboratório tem um grande peso nesse cultivo por mais dois dias. Porém, eu também vejo o outro lado de que a gente... Talvez tenha muita coisa que a gente não saiba ainda. Então, se não for haver seleção embrionária, eu não acho também que ela vai ter uma perda transferindo em terceiro dia. Ela só vai ter uma perda, o quê? De informação. Então, se não der certo, se der um negativo, quando ela retornar, a gente não vai ter muita informação pra passar pra ela. Pra falar, olha, seu embrião tá parando aqui, é isso que tá acontecendo, ou não. Seu embrião tá chegando no blastocisto, mas ele não tá implantando. Então, vamos investigar outras coisas, porque o embrião parece que tá indo tudo ok. Então, ela tem que saber que ela vai perder um pouquinho de informação também. Adorei a tua resposta, né? Foi muito boa. Por quê? Eu acho que isso também tem a ver com a história da paciente e qual que foi a estratégia que nós vamos levar pra frente. Porque, às vezes, a paciente diz, doutor Júlio, eu nunca cheguei a uma transferência, eu quero fazer uma transferência. Desconfio disso. A gente ouve o paciente também, né? Se ela já estava, por exemplo, no mesmo laboratório e não conseguimos... Tem que ver algumas coisas. Tem muitas pacientes que, num laboratório, não tem nenhum blastocisto e a gente muda a maneira de estimular, muda o laboratório e a gente dá uma virada absurda, né? Não vamos entrar em detalhes de casos, mas temos uma paciente que falei hoje com ela que ela vinha de sete óvulos, um blastocisto de baixa qualidade e que nós, com três óvulos, fizemos três blastocistos. Pode ter sido estimulação, pode ter sido vitaminas, mas o laboratório, eu acho que ele leva um ponto importantíssimo nesse resultado, né? Então, é importante ouvir, saber o que a paciente já passou e quanto ela está disposta a passar. Tem paciente que me diz, doutor Júlio, eu já passei por quatro transferências, não aguento mais um beta negativo. Eu não quero passar por um beta negativo. Essa paciente, eu vou querer saber antes. Ela terá um beta negativo? Então, do terceiro ao quinto, a metade vai parar? Bom, aí provavelmente eu prefiro que a gente espere esse embrião, por mais que seja um único óvulo, né? E também, se a gente esperou do terceiro ao quinto, muitas vezes é para selecionar em pacientes que têm uma idade mais avançada, que elas querem saber. Doutor, eu quero saber a informação desse embrião. Até perguntaram aí da biópsia também, né? E você comentou que no terceiro dia fazia biópsia. Antes tirava uma célula, duas células e o embrião continuava. Hoje a biópsia é feita no terceiro dia? Não é feita mais? Que dia que a gente faz a biópsia? Hoje a biópsia, a recomendação é que ela seja feita no quinto ao sétimo dia, que é no estágio de blastocisto. Então, a biópsia de terceiro dia praticamente caiu em desuso, porque a gente tinha a informação de uma única célula, e a gente sabe que não necessariamente essa célula representava o embrião como um todo. Então, a gente acabou de falar, né? Que a célula divide, às vezes ela divide em tamanhos diferentes. Só tamanho? Não sei. Pode ser que a informação genética também está sendo diferente. Então, quando a gente tirava uma única célula, a gente tinha pouca informação, porque a gente não conseguia tirar tanta informação dessa célula. Hoje em dia, a gente avalia todos os pares de cromossomos. Com uma célula única, a gente não tinha essa capacidade de avaliar todos os pares. Então, a gente avaliava só aqueles cromossomos relacionados, mais relacionados com as síndromes de maiores incidências. Então, hoje a gente faz a biópsia no quinto ao sétimo dia, que é o estágio de blastocisto, onde a gente retira um grupo de células.